Hoje é dia de Grêmio. O Tricolor subiu a serra para enfrentar o Juventude pela primeira partida das semifinais do Gauchão 2016 no estádio Alfredo Jacone. A partida pode marcar o retorno do atacante Miller Bolanhos, que foi relacionado pelo técnico Roger Machado após 46 dias de recuperação de uma fratura no maxilar. Os gremistas prometem lotar o seu espaço no Alfredo Jacone e os ingressos ainda estão disponíveis à venda nas bilheterias do estádio. Os torcedores podem adquirir as suas entradas ao valor de R$ 80. Os portões abrem às 7h30 da noite e o acesso da torcida Tricolor será pelo portão 5. O jogo terá arbitragem de Diego Real, auxiliado por Maurício Coelho Pena e Antônio Albornoz. Na TV, a partida terá transmissão exclusiva dos canais Premiere. Na rádio, você pode acompanhar a transmissão da Grêmio Rádio Umbro, que abre a jornada às 8h30 da noite. Ouça pela 90.13 FM, aplicativo Grêmio FBPA oficial para iOS e Android, ou ainda pelo portal grêmio.net barra rádio. No último encontro, o Grêmio empatou com o Juventude na Arena pelo placar de 2x2. Douglas abriu o marcador logo no início da partida. Bruno Ribeiro empatou e Hugo, de pênalti, colocou o Juventude em vantagem. No último lance do jogo, Luan marcou de falta e empatou a partida. Luan empata o jogo e finge papo na Arena. 2x2. Guêmio FBPA oficial para o Flávio FBPA oficial para o Flávio FBPA oficial.